As pessoas têm perguntado pra gente como tem sido essa experiência de ser professor nesses tempos de quarentena. Pois é, gente. Uma coisa que a gente realmente não sabia é que a gente conseguiria lidar bem com essa situação. Essa foi a nossa grande preocupação quando começou o isolamento. E a escola? Como vai ser essa coisa do ensino à distância? E a gente tem buscado aí várias soluções. É, então, gente. Eu, como professora, né, Marçal também, claro, pensamos como que a gente poderia utilizar, né, ou seja, o nosso conhecimento de uma forma produtiva nessa quarentena. E aí, nas redes sociais, que é um lugar aí que eu acho que, né, de pertencimento geral, eu tenho postado aí várias dicas do uso correto, né, da língua portuguesa, várias dicas de inglês, provas do Enem. E eu acho que tem sido proveitoso, porque as pessoas têm dado esse feedback, né, Marçal? É verdade. Enquanto a Dani tem alimentado as redes sociais, pouca gente sabe disso, né, mas a Dani, além de ser professora de inglês, que é o grande carro-chefe dela, ela também é uma excelente professora de língua portuguesa. Eu encontrei, assim, nessa quarentena, uma coisa que eu gosto muito, que é estudar novas tecnologias. Então, quem também tem acompanhado as minhas redes sociais, tem visto que as nossas aulas online, elas têm ganhado, assim, o quê diferente? A gente tem feito lives todo domingo. Pra quem me conhece, né, sabe que realmente, assim, graças a Deus, né, me considero uma boa professora, mas eu tinha as minhas dificuldades tecnológicas, né, eu era, vamos dizer assim, né, limitada, ou seja, fazia aquilo que eu conseguia fazer. E aí, o Marcel tá me ajudando bastante, tem me ensinado bastante, e eu acho que isso vale pra todo mundo, sabe? O que que realmente a gente pode fazer num período que a gente tá privado de fazer aquilo que a gente sabe que gosta? É tentar descobrir outras coisas que, de repente, a gente nem sabe que gosta ou que precisa aprender. Aliás, uma momento aqui de orgulho de marido. Daniel nunca tinha dado uma aula online. Nós temos vários alunos aqui de aulas particulares, e quando começou o isolamento, nós pensamos, meu Deus, o que que a gente faz com esses alunos? Daniel correu pro computador, instalou os aplicativos, colocou o fone de ouvido no Kengo, e hoje, não só tá conseguindo dar aulas online, como, olha só, gente, ela tá conseguindo novos alunos. É verdade, gente. E uma coisa que eu nem sei se eu comentei com o Marcel, que tem uma seguidora nossa, né, não sei se posso falar o nome dela, mas, enfim, se puder, depois eu coloco lá nos comentários, que falou o seguinte, que devido justamente a essas dicas, né, no Facebook, as próprias lives, as lives, ela voltou a ter vontade de estudar e começou a fazer pedagogia. Então, assim, isso pra gente, professor, é uma coisa muito maravilhosa, principalmente num tempo tão difícil, onde as pessoas estão sem perspectiva, né, sem vontade de começar nada, estão sem saber o que fazer. Então, assim, me encheu muito de esperança de dias melhores. Eu tive também um bom feedback, né, de alguns alunos que já tinham até desistido de fazer o Enem. Verdade. Falava, caramba, professor, até que esse negócio de aula online funciona, a gente tá conseguindo fazer. Então, sabe, eu acho que essa quarentena, esse isolamento, serviu pra muita coisa. Eu acho que nós conseguimos nos reinventar e ver que a tecnologia, fica até meio clichê, eu falo isso, mas realmente ela rompe fronteiras. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui do programa, continuem acompanhando o Casal 20 pra ver como nós estamos lidando com essa quarentena, o que é que nós temos inventado. E, algum recado, meu amor? É, gente, não percam as lives que a gente tá produzindo bastante conteúdo aí, interessante, produtivo, e venham aprender com a gente, né? É isso aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais. Um beijão, gente. E, como sempre, Daniel, um, dois, três e partiu!